Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Misca. Hoje a mensagem é dos anjos. Eu vou tirar três cartas desse monte e três cartas desse monte. Não é um tarô, é uma mensagem especial dos anjos para você. Eu vou tirar três cartas desse monte e três cartas desse monte para que você escolha a mensagem do anjo especial para você. Então vamos lá, eu vou começar a tirar três cartas. Uma, a primeira, que vai se completar com essa aqui. Então já temos a carta de número um. Agora vamos para a carta de número dois. Carta número dois, com a carta de número dois. E agora a última carta. Carta de número três, com a carta de número três. Escolha uma carta. Carta de número um, carta de número dois ou carta de número três. Vamos ver qual a mensagem dos anjos para você nessa noite. Se concentre. Carta número um, carta número dois ou carta número três. Quem sabe o anjo tem uma mensagem muito especial para você hoje. Já escolheram? Então vamos lá. Para você que escolheu a carta de número um, já escolheram? Estou indo muito rápido. Mais um tempinho para você escolher. Um, dois ou três. Para você depois não dizer que não deu tempo de escolher. Pronto? Então vamos lá. Para você que escolheu a carta de número um, vamos ver qual a mensagem que tem hoje para você. Eu sou o anjo enviado para dar-lhe uma luz poderosa. Você necessita dessa energia, pois aproximam-se grandes mudanças em sua vida. Prepare-se, virá algo muito novo. Atue comigo, eu dou-lhe... Vamos ver o que o anjo está te dando. Verdade e justiça. Então para você que escolheu o monte de número um, saiu verdade e justiça, o que os anjos estão te dando hoje. Agora vamos ver a carta de número dois. Eu sou o anjo que desce para adverti-lo de que você tem que atuar e decidir rapidamente. Dou-lhe este conselho, angélico, acalme-se. Tudo se acertará se você proceder com beleza e perfeição. Carta de número dois. Agora vamos para a carta de número três. Para você que escolheu a carta de número três. Eu sou o anjo que o envolve em luz e calor do céu. Feche os olhos. Aproximo-me de você. Lentamente respondendo ao chamado do seu coração. Trago-lhe a força que você mais deseja. Pureza e humildade. Então para você que escolheu a carta de número três. O anjo te traz pureza e humildade. Para você que escolheu a carta de número dois. O anjo te traz beleza e proteção. E para você que escolheu a carta de número um. O anjo te traz verdade e justiça. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou compartilhe. Dá um joinha. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.